Olá Carlos Eduardo, aproximadamente uns 4 meses o mini presídio de Gacual com o diretor Gilberto Andrade e nós viemos até aqui porque o presídio recebeu um novo scanner. Esse aqui atrás já é um pouco antigo, mas embora eu converse agora com o Gilberto para explicar para a gente como é que funciona. Gilberto, chegou aqui a visita, qual que é o primeiro procedimento? O primeiro passo é a sacola de mão, mochila, bolsas, é passado de uma esteira, tem um colega que opera e visualiza se tem algum material ilícito. Sacola de mão. Aí a partir desse primeiro passo, vamos para o segundo passo que seria passar pelo portal, que é onde vai acusar a presença de material metálico, objeto metálico, e em seguida o scanner corporal. Esse é o que chegou agora? Isso, fomos contemplados com esse material, com esse equipamento novo aí. Bom, vamos mostrar aqui então agora, por favor, Gilberto vai ser na frente aqui, passar na frente, o Flávio, você vai de costas mesmo? Bom, pode ir então, pode ir tranquilo aí. Aqui tem o portal, o Gilberto vai passar pelo portal primeiro, depois eu passo para esse portal. Esse portal aqui, Gilberto, qual que é a função dele, além de detectar metais? Só detectar metais. Só metais realmente? Isso, objetos metálicos. Bom, agora vamos para o corporal, pode passar por favor. Não apitou aqui, gente, porque está desligado, que hoje não é dia de visita, tá bom? Se fosse, teria apitado. Agora está aqui então, esse é o novo equipamento. E os dias que recebemos agora, fomos contemplados com ele, que é o scanner corporal. É um equipamento de última geração, que está ajudando muito aqui nos procedimentos de revista da unidade. E a gente só tem a agradecer aqui, porque está funcionando, está dando resultado. Gilberto, então, o que chama a atenção é porque vocês têm todo esse procedimento, infelizmente, a gente sabe que há um gargalo aqui, que ao lado da delegacia já foram arremessados drogas, telefones celulares, aqui mesmo no pátio do semiaberto. Enfim, é vocês cuidando do peixe e o peixe e o gato tentando comer o peixe. Como é que funciona? Então, a unidade nossa, como ela é uma unidade localizada aqui no centro da cidade, ao lado de um terminal rodoviário, várias residências, então, essa prática é comum mesmo. A gente tenta dificultar o sistema, só que as pessoas costumam querer burlar, busca formas de tentar burlar para permitir a entrada desse material. Mas, assim, ultimamente a equipe, os plantonistas, o pessoal está de parabéns, então, a gente está atuando muito e não permitindo a entrada desse material inícito. Agora, esse equipamento aqui veio em boa hora, até porque há muito tempo era cobrado esse scanner corporal aqui no presídio. Então, já há alguns anos a gente foi restringido pelo CNJ para fazer aquela prática da revista íntima, aquela revista que se chamava Vexatória. Então, já há alguns anos a gente vinha praticando a tal da visita humanizada, que é aquela revista que você não pode tocar no visitante, entendeu? Então, com aquela revista, como os equipamentos nossos aqui só acusavam a presença de objeto metálico, permitia a entrada de drogas, material orgânico e químico. Então, com esse equipamento aqui agora, essa situação já mudou bastante, porque anteriormente, em casos de suspeita, a gente conduzia o visitante até o hospital para realizar aquele exame do raio-x. Agora, com esse equipamento aqui, a gente já não necessita mais de fazer esse trabalho. E depois desse equipamento ter entrado aqui, já teve alguma pessoa flagrada com droga, algo nesse sentido? Não, negativo. Até o momento, a gente ainda não teve nenhum flagrante com equipamento. Até porque a notícia corre, né? A notícia correu e assustou algumas pessoas, pessoas mal intencionadas, acabou ficando assustado. Então, não estão querendo. Até o momento, a gente não obteve desse flagrante aqui na unidade ainda. Obrigado ao Gilberto Andrade, que é o diretor do N. Presídio de Cacoal. As imagens são do Flávio Júnior, Claudinei Sorsi, para o Jornalismo da TV Meridional. As imagens são do Flávio.